Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje a primeira etapa da usina solar flutuante na cidade de Sobradinho, no sertão da Bahia. Dentre todos os estados por onde passa, é na Bahia que o Rio São Francisco percorre o maior trecho. As águas do Velho Chico geram energia em nove hidrelétricas e alimentam o maior lago artificial da América Latina. E é na represa de Sobradinho que o São Francisco agora abriga também flutuadores equipados com mais de 3.700 placas solares. Uma usina solar flutuante que tem o objetivo de transformar a luz do sol em energia e aproveita as estruturas que já existem na hidrelétrica. Toda energia gerada nas placas é transmitida pelos condutores elétricos, que são aqueles fios pretos ali atrás, até o eletrocentro, que fica do outro lado da pista. Lá ela é convertida e transmitida para abastecer a usina hidrelétrica. Hoje, a usina solar flutuante tem a capacidade de abastecer até 2 mil casas. E quando o projeto for concluído, essa capacidade vai aumentar para cerca de 5 mil casas populares. O projeto piloto é uma parceria entre Chesf e Eletronorte e conta com recursos do governo federal. Estão previstos investimentos de 56 milhões de reais. Com a inauguração da primeira etapa do projeto da usina solar flutuante, Sobradinho se tornou a primeira região a utilizar todo o sistema de transmissão de energia disponível na área, solar, eólica e hidráulica. Iniciativa inovadora dessa forma de geração de energia solar no Brasil servirá de referência para aplicação dos demais reservatórios das usinas em operação. A nova forma de buscar energia com placas fotovoltaicas em cima de um lago, como esse aqui, é bem-vindo ao Brasil. E para ampliar o uso da tecnologia solar no Nordeste, foi assinado ainda um decreto que torna o projeto de integração do Rio São Francisco prioritário para receber investimentos. Esse decreto que o presidente assinou hoje, nós vamos realizar um leilão de energia para os canais do São Francisco, para o PISF, no terceiro trimestre do próximo ano, que serão investimentos da iniciativa privada da ordem de 15 bilhões de reais, com geração de 12 mil empregos diretos. A Polícia Federal divulgou um balanço das apreensões de bens ligados a organizações criminosas neste ano. Os valores dos bens apreendidos das quadrilhas nos sete primeiros meses de 2019 já ultrapassam as apreensões de todo o ano passado, um total de 540 milhões de reais. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.